Olá, lindinha, venha chorá-la Vê o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Vê o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Se ela vai pra guerra, o quê? Deixa-lhe ir Se ela vai pra guerra, deixa-lhe ir Ele é capaz de novo, ai, 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 ele torna-lhe Ele é capaz de novo, ai, 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 ele torna-lhe Ou seja, olá, lindinha, olá, lindinha Olá, lindinha, olá, lindinha Vê o teu amor, ai, 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 que ela vai pra guerra Vê o teu amor, ai, que ela vai pra guerra Se ela vai pra guerra, o quê? 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 Em português, viva a música portuguesa! No violão, meu querido! Rodrigo Golar com um forte aplauso, bonito! Mais um forte aplauso! Coisa linda! Na guitarra portuguesa, Gonçalo Rosa! Que lindo! No acordeon, Emanuel Marçal! Um forte aplauso para ele! Na bateria, o leu, vai no leu! No meu nome é Cesar Matusa, até sempre obrigado! No meu nome é Cesar Matusa!